Márcio, espera aí, espera aí Vai lá, vai lá perto Tá bom, tá aqui, tá acordado pra nós Não, não tá, Márcio, tá distanciando Tá, tá vindo, tá vindo, espera, espera, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá, tá vindo Não sei por que ele não quer vir pra cá Ele vai pra lá, mas pra cá não vem Vai lá, Max, para debaixo dele com o barco Vai lá, vai lá Para debaixo dele com o barco Márcio, tá vindo Estamos aqui, Max, já estou nervoso A parte dele com o barco A parte dele com o barco Tá, mas aqui parece que Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.